Visitar Manaus é sempre um estímulo a conhecer as modernas construções, assim como se deparar com resquícios da história. Há muito o que visitar na cidade, que tem hoje mais de 2 milhões e 100 mil habitantes. Mas quando você precisa fazer um lanche ou mesmo parar para almoçar, uma informação sempre se apresenta. O X caboquinho. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma iguaria aqui do Amazonas que faz um sucesso total, que é o X caboquinho. Mas também vamos falar de uma outra iguaria que não faz tanto sucesso assim, que é o açaí. E eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações e nunca esqueça de uma coisa, o canal visa estimular o turismo na Amazônia. Por isso, compartilhe. O X caboquinho, aqui em Manaus, ele é feito do pão francês, ele leva queijo palho, a banana frita e o tucumã, que é uma das peças fundamentais do X caboquinho, porque ele tem que estar bem saboroso, bem suculento. Ele quer o tchan do X caboquinho. O açaí aqui no Amazonas, ele raramente é consumido ao natural, como é no Pará misturado com farinha. Aqui nós temos um açaí que é misturado com banana, com mel, com granola, com amendoim, com a farinha de tapioca. O X caboquinho, ele tem feito tanto sucesso justamente por isso, porque ele passou a ser um sanduíche regional amazônico. O manauara, ele gostou muito disso, porque ele faz essa mescla de sabores, principalmente da fruta do tucumã, que eu estou te falando, que é um sabor inigualável, principalmente porque ele, ao mesmo tempo que ele é oleoso, junto com o queijo, ele fica uma mistura muito exótica, na verdade. E aí, para completar essa parte exótica do sabor, tem a banana frita, que todo manauara adora, uma banana frita, e acaba fechando todo esse processo do sanduíche. Então, assim, é uma febre em Manaus, todas as pessoas gostam bastante, sai das feiras, sai nas barraquinhas, sai nos cafés, que nem o Café Paris. Então, assim, todo manauara ama o X caboquinho. O público que procura o açaí no Amazonas é mais a geração fitness, é o pessoal da academia, é o pessoal do MMA, das academias de jiu-jitsu também. Eles são consumidores por causa das propriedades energéticas do açaí. Então, o açaí tem esse apelo aqui no Amazonas, principalmente aqui em Manaus, o apelo energético, a questão do status do consumo do açaí, feito dessa forma mais bem elaborada, digamos assim. Acabou sendo uma iguaria até um pouco, em alguns locais, não muito barato, né? Porque o Tucumã se tornou caro para você fazer esse tipo de consumo. Então, assim, isso também abriu economia na nossa região, no estado do Amazonas. O Café Paris, ele veio para concorrer com as melhores casas de café regional, ter um bom ambiente. Quero sempre ter um excelente produto, um excelente café, um excelente X caboquinho, um excelente café da manhã, minha banana frita, o meu cuscuz. Então, a Amazônia é isso, gente. A Amazônia é essa variedade de opções. Deu para ver que o X caboquinho é quem manda no pedaço. Oferecido, apreciado, uma unanimidade na capital do estado do Amazonas. Os turistas fazem questão de experimentar. E vale a pena. E vale a pena.